E aí galera bonita, estamos de volta. Bom, o negócio é o seguinte, eu passei direto na BR-100E16, vim direto, tá? E passei aqui na empresa. Para que eu passei aqui na empresa? Sendo que a empresa está totalmente parada, somente os guardas, somente os vigias. Bom, na empresa tem o setor de plantas, tem a areazinha lá de plantações, bananas, abacate, mamão, e blá blá blá, e blá blá blá. E tem também plantas medicinais, é isso mesmo. Lá em Minas Gerais, essa planta que está na sacola aqui, lá em Belo Horizonte, lá em Minas, o pessoal conhece como Santa Maria. Está aqui, ó, Santa Maria. Aqui o pessoal chama de Mastruz. Então eu passei na empresa agora há pouco, para pegar um pouco dessa planta, dessa erva. Santa Maria, ou Mastruz. É, fazer um chazinho aí, né, meu? Para o estômago. Eu tinha falado para a mulher, vou na empresa, ela pegar um pouco de Santa Maria, ou Mastruz. É uma plantinha muito boa, ó, é pedra aqui, eu passei na vinda. É pedra, olha o perigo, é pedra. Vou tirar isso aí. Então, galera, está aqui. O Mastruz. Fazer uma talagada, tomar. Dar umas goladas boas. Para ficar com o estômago, ó. Zero bala. Então, galera, em resumo é o seguinte, a viagem foi muito boa. 200 e alguns km, não é tão longe assim, como já disse. 200, 300 é fichinha, né? Nem considero, não é relevante. Eu vou abastecer aqui a magrela, completar mais um pauzinho aqui. Aqui no posto Pitombeira. Famoso posto Pitombeira. Pitombeira, vão entrar aqui. E abastecer a magrela, completar o barrigão dela, né? E quando chegar em casa, fazer o chá da Santa Maria. E tem um detalhe, hein? Essa planta aqui, quando o menino é cheio de lombriga. Sabe aqueles meninos barrigudos? Cheio de lombriga. Aquele barrigão, você pensa que a saúde é lombriga. Você tira todas as lombrigas, viu? Mas coloca a lombriga até umas horas. É isso mesmo. Bom, deixa eu te chamar a garota aqui, que sempre me atende. Vem a moça. Acabar de completar o barrigão da bicha. A bicha motoca aqui, galera. A viagem foi boa. A pança está quase cheia. Bom, enquanto vocês visualizam mais a imagem da rodovia, eu vou pedir para essa garota bacana. Gente fina pra caramba. Ela me conhece de muito tempo. Porque eu passo que nem louco aqui, quase sempre, né menina? Agora eu dei um break, porque eu vou de van. E estou voltando de van da empresa. Mas, teve uns tempos atrás que é indo e voltando com a magrela. Eu passo aqui a mil por hora. Aí essa moça falou, cuidado, você é doido, você passa rasgando aí. Mas é assim mesmo, né? Então deixa a moça. Boa tarde, primeiramente. Tudo bem com você? Tudo sim, senhor. Tudo bem. Está tudo ótimo. Cheguei agora de Cajazeira. Pode completar? Pode completar, por gentileza. Cajazeira também está quente, que nem aqui. Tá? Tá, senhor. Cajazeira. E está quente. Conhece Cajazeira? Não. Não. Você não sai de Aguaribe não, menina? Não. Tem que sair um pouco. Tem que fazer que nem um Aria. Aria na estrada. É umas 40 e poucas cidades que já andei por aqui. E é bom demais. Você não gosta de moto não, menina? Oi? Você não curte motocicleta, não? Moto. É? Curto sim, só não tem habilitação. Ah, não tem habilitação. Aí realmente, porque na ida, quando eu cheguei ali, antes de entrar no estado da Paraíba, tinha uma viatura e o pessoal com aquela, tipo uma arma, né? Tá bom aí ou pode deixar no fim? Tá bom. Tipo uma arma apontando para ver qual a velocidade que você está para meter a caneta. Eu fiquei esperto, né, meu? Quanto foi mesmo, menina? Oi? Quanto foi? Quatro e cinquenta. Beleza. Então, mas viajar de moto é muito bom. O carro é bom, macio, tem um som confortável. Só que eu prefiro mais a motoca, viu, filha? É mais econômico, né? Mais econômico. Dinheiro que tá curto na carteira. O pessoal tá só olhando aí, pela filmadora aí. Aí é assim mesmo, né? A nossa alegria, a alegria do pobre dura pouco. Aí o dinheiro começa a acabar. Aí vai acabando o dinheiro. Mas tá tudo bem, importante, ele não é cem por cento, não é tudo, né? Tudo, Deus. Ele é tudo. Você tendo Deus, tendo vida e saúde, pá! O resto a gente corre atrás. Então, é o seguinte, meu. Pra quem curte as viagens de motocicleta, é uma delícia. É muito bom. Olha o Guanabara aí, ó. Olha o busão aí. Está indo pra Fortaleza. É, eu passei por ele. Aí ele para aqui no Poço Pitombeira. Tchau, menina. Um abraço pra você. Ele para aqui, ó, no Poço Pitombeira, pra galera almoçar. Está indo pra Fortaleza. Aí, ó. Fortaleza, aí vamos nós. Esse é o Guanabara. Empresa poderosíssima aqui no Nordeste. Domina todo, toda a região do Nordeste. A Guanabara. Pensa numa empresa boa pra você viajar. Mas eu prefiro mesmo a Magrela. Vamos lá, então, galera. Vamos lá. Vamos dar mais uma andadinha agora. Agora é pra chegar na Aldelta, né? Na Aldelta é o bairro ali onde eu escondo ali. Esconderijo de Malaquias. Vamos lá. Muito bem. Abaixar a viseira. Se a polícia pegar assim, com a viseira levantada, tome multa. Aí tem que fazer hora extra, né, meu? Pra pagar a multa aí. Embaçado. Ponto na carteira. Blá, blá, blá. Olhei pra esquerda. Pra direita. Não vem nada. Não vim nada. Então vou direto aqui. Tá? Vou aqui, ó. E a minha, Santa Maria, vai junto aqui. Santa Maria é a planta. Tem ali um fotossensor. Eu passei de carro. Se eu fui trocar o óleo do carro, esses dias atrás, não tem duas, não tem três semanas. Aí, meu, eu fiquei preocupado. Porque eu levei na oficina aqui, muito renomada. Cara, gente boa. Gente fina pra caramba com esse cidadante. É o Yuri. A oficina dele. Tá bem aqui, na subidinha aqui, ó. A oficina é bem ali. Pronto. Aí eu trocou o óleo, dei uma averiguada, aquela coisa toda. E aí eu fui completar o tanque, né? O carro coube cento... Não, coube... Coube... 94 reais de gasosa pra ficar o tanque daquele jeito. Abarrufado. Aí eu fui completar o tanque. Mas só que quando eu saí ali da... Pra fazer conversão, entrar na rodovia, o farol do carro tava apagado. Mas ainda bem que esse fotossensor só registra velocidade. Só a placa que ele pega. É de velocidade. Fotossensor de velocidade. Aí eu tava perguntando pros colegas, que entendem mais, né? Falei, não, fica tranquilo. Coloca a barba de molho aí que não tem nada a ver, não. Isso aí não é câmera de filmagem. Isso é um fotossensor. É um radar de velocidade. A minha caminhada vem por aqui, galera. Como vocês já viram, né? Falando um monte de blá, 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 blá. Olha os animais pastando lá. Tá aí, ó. Aqui é um bairro. Jaguaribe, chamado bairro da Aldeota. Lá em Fortaleza também tem o bairro da Aldeota. Aqui, ó. Bairro da Aldeota aí. Agora, chegar, tomar uma bela, tá gordo. Eu não gosto de viajar de moto e o negócio fica gordo assim, ó. Pronto. Tem que chegar rápido, colocar na geladeira. Vai murchar tudo a planta aqui, ó. Então, aí é o seguinte, é... Calor imenso, cara. Então, galera, resumidamente, vamos tecer um comentário muito breve aqui da viagem, fazer um respaldo. A viagem foi boa. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, livramentos. porque quando você sai da sua casa, seja de carro, de moto, a pé, sei lá, você tem que agradecer a Deus quando você coloca os pés novamente dentro da sua casa, viu, gente? A verdade é essa. A verdade nua e crua. Deus te livrou de acidentes, assaltos, de maus elementos, de malfeitores. Então, você tem que agradecer a Deus, cara, porque muitos saem e voltam dentro de um caixão. Dentro de um caixão. Infelizmente, é assim. E glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o eterno Deus, que em mais de 40 e tantas viagens que eu já fiz, somando Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e blá, 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 graças a Deus. Não tive nenhum transtorno, não me envolvi em acidentes, não machuquei ninguém, ninguém me machucou. A gente passa, sim, por momentos delicados, perigosos, mas com a nossa experiência, primeiramente, com a proteção de Deus, porque pode ter experiência, pode ser bom no volante, pode ser bom piloto de motoca, não interessa. Se Deus não te guardar, é batata, é balela. Se Deus não guardar você, esquece, colega. você não tem poder nenhum. Então, dependemos de Deus. E Deus tem me guardado em todas essas aventuras. Ari na estrada! Assista meu canal lá, dá um like, compartilhe. E assim que eu fizer a escopada aqui de Santa Maria, dessa planta, mastruz, eu mando por você, via e-mail, para você tomar também, sarar a pança. Se a sua pança tiver, aí meio ruim, aquela coisa, eu mando, via e-mail, tá? Receita para você, sarar desse barrigão, né? De repente, você é uma pessoa flautulenta, e tem muita flautulência, isso aqui ajuda a aliviar também, tá, pessoal? É, vai no YouTube, que você vai aprender muito mais sobre a Santa Maria, essa planta, muito boa, tá? o nome dado de Santa Maria, lá em Minas, e aqui, mastruz. Tchau, um abraço, fiquem com Deus, estou chegando aqui no ninho, no esconderijo, uhul, ali na estrada, é nóis, que heróis! e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto